Sou um cara que sou apaixonado e, ao mesmo tempo, amo ele. Diogo Nogueira foi o convidado musical do Encontro com Patrícia Poeta nesta sexta-feira. O renomado sambista compartilhou detalhes sobre o seu mais recente álbum, intitulado Sagrado, e também expressou seus sentimentos pela namorada, a atriz Paola Oliveira, que mandou um recado especial para o músico. Seu amor, um beijo para você. E eu invadi aqui para dizer que estou muito orgulhosa desse seu novo trabalho. Um beijo e cuidem do que é sagrado para vocês. Durante a entrevista, Diogo deixou claro que nutre dois sentimentos intensos por Paola. O amor e a paixão. Sou um cara que sou apaixonado e, ao mesmo tempo, amo ele. Então, a gente consegue brincar com esses dois universos. Porque ou o cara é só apaixonado ou o cara só ama. Eu digo não, eu faço as duas coisas. É como se fosse o Encontro do Coração, né? Eu acho que foi um encontro muito... Com uma intensidade muito forte, com uma energia que parece que tem uma áurea que cobre a gente. Então, eu só tenho a agradecer ao povo lá de cima. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.